Rapaziada, na volta eu vou vir na Fazer pra ver qual que vai ser Vamos ver, vamos ver, vamos ver de na Fazer agora Eita gaguejada, monstro Vai aí Vamos lá, rapaziada Enquanto isso, ela vai trocar de moto e o GLM tá vindo Aí, rapaziada, fez zona remapeada Vamos ver qual vai ser, hein Vamos embora Tá vindo? Vamos ver, hein Essa Fazer tá forte, velho Ela dá uma estimada, dois A Twister parece ter um pouquinho mais de estabilidade, mano, não sei porquê Vai dar uma balançadinha E eu já tô ligeiro porque eu já vi acontecer com o Novaes, tá ligado? Vambora Vambora Papi, rapaziada Vamos ver Vamos ver Acho que eu rasguei as calças, velho Rasguei as calças no meio do pé, gaguejado Rasgou as minhas calças, pai Olha Você tá louco, doutor Rasguei as calças, velho Tá, pega, tá gravando, né Tá piscando, tá gravando Tô pegando a mão do pipoca aqui ainda Olha que da hora, mano Olha Olha O aviado, rasguei as calças, mano Rasguei as calças, pai Rasgou as calças, olha Isso é louco, mano No meio do pé, rasgou as calças, velho Cadê a XR? De novo, hein Mas trocou de moto no meio do rolê e cadê a XR? Isso é louco, hein GLM hoje não é o dia dele, hein Rapaziada, ô Ela é fortinha, hein Trocar uma ideia no celular aqui E aí, pai? Aqui você tá Tá forte, hein, pai? Aí, ó Mano, eu não acredito, mano O bagulho tá forte, rapaziada Vocês viram, eu chego acho que 162, 163, se não me engano E não limitou, né? Não limitou Não limitou Não limitou Aquela outra pista lá Ah, verdade Limitava, hein? Acho que ali limite, hein? Limita, hein? Limita, hein? Limita E o comandinho vem aí? O comandinho vai vir aí Eita, feio Ó, era surpresa Hã? Era surpresa? Não, pai Mas vai vir aí Ó, rapaziada O GLM ficou um caminho Ele tá ligando pra nós aqui Já voltamos E vamos ver qual vai ser, hein? Tamo na feisona novamente aí, ó Vou gravar uns videozinhos aí, né, mano? Eu gravei com a FZ15 E a galera gostou, mano Então vamos aí, ó Essa aqui é 10 a mais, ó FZ25, hein? Não faz gosto Não faz é abarreiro Vambora Ô, irmão Satisfação, hein? Tamo junto Dá um salve lá Falou O Pipoca na reduzida Ficou bem hora, hein? Ó Ó, aqui não pode moscar contra a Twister Ela vai andar bem, hein? Vou dar uma acelerada Vamos ver Vamos ver se a FZ aguenta a chapa, hein? 155 já, ó Ah, pega, rapaziada Dá uma hora os pipocos, né, mano? Vamos arrumar um Atlon e colocar um desse na Twister Será que vira o Atlon, rapaziada? Ó, aqui é rato, hein? Tornou super bem agora, hein? Mano, tem mais uma massa aqui, viado Não tem não Diz que eu perdi potência, hein? Ele tá chegando, hein? Ele tá chegando, hein? Tá vindo Se ele passar já gruda no vácuo da Twister Ué, que arrombado, mano O GLM ficou pelo Camilo Vou ter que achar ele aqui, ó Ó, tá passando a Twister aqui, hein, moleque? Tô, um 0.65, hein? Pra não, duro Nossa, tá quase limitando Eu vou limitar essa FZ hoje, hein? Ali, ele foi na contra Eu não lembro pra acompanhar o vácuo, hein? Cadê o GLM? Ó, o moto tá da hora, hein, mano? Tá forte a FZ aí, hein, mano? Tá da hora Ele falou que vá por um comando, hein? Eu vou limitá-lo agora Vou encostar aqui, ó O GLM aqui, ó Ô, viado Vai indo aí Que eu vou descer de lá Pra eu limitar ela Tá Ô, chega aí Não, vou passar assim, então Vou lá em casa Pra sua casa? É Você não vai gravar com ela até Ribeirão? Não, vai esperar, então Então Ô, quase limitei, viado Aí agora eu vou descer lá pra limitar É Ô, eu quase limitei Você freou na minha frente, mano Tava 1.65 1.65 Ela ia limitar na reta Aí ali, ó Nós desce de lá, ó Você vai comigo Ele vai indo na frente Aí nós vai aqui nesse decidão Dá pra limitar Vamos ver o top speed da Fazer Então demorou Fazer remapeada Vamos ver o top speed, hein? Ela é suave de deitar no super Vambora, rapaziada Vocês vão tá vendo Vai evaporar a Fazer na chapa, moleque Vamos limitar ela pra ver quanto vai dar, hein? Ela tava 1.5 que eu tive que frear Ela carenada ficou Mano, minhas costas rasgou tudo, velho Meu Deus do céu Vambora Só margem, rapaz Vamos limitar ela, hein? Vai que pega o empurro Ela é 5 marchas Sai, rapaziada Um caminhão ali, mano Tem que enxergar esses pneus, mano Vou botar umas 45 libras Vamos limitar a Fazer, hein, rapaziada 1.45 agora É quinta marcha Vai ser 1.67, ela quase cortou 1.67, rapaziada Top speed da Fazer remapeada 1.67, não cortou Não cortou Mas quase Quase Só um pelinho É isso aí, rapaziada Vamos fazer mais um giro aqui Deu 1.67 Não cortou Mais quase Não Vamos dar um pião na quebrada aqui Só pra Só pra Acho que vou passando a Tereza mesmo No asfalto lá É isso aí, rapaziada Muita gente gostou do vídeo da FZ15 Então tá aqui, ó FZ25 Mais um exemplar pra vocês aí, ó De marcha E essa daqui O Novaes Ele é rachador Igual nós E o bichão tá com o projeto diferenciado Cês tão vendo aqui, ó Fazer 250 Essa daqui é 2024 Remapeada, meu parceiro E nós tacou Top speed nela Na chapa E de quebrada É só no pipoca, hein Abaixa a placa aí Abaixa a placa Só pôr a mão em baixar aí, ó De quebrada é igual, mano Vamos fazer um piãozinho na quebrada pra vocês Tá vendo a moto em todos os ângulos aí, certo E já, já Vamos pro top speed Pra ver qual é que é, meu amigo Entrei aqui, ó Aí, o feijão tá chave, rapaziada Falta mais coisa ainda Falta um comandinho Tá com comando original Essa moto aqui Acho que ela é original Limita a 155 Se eu não me engano Tá com o pião 16 E remapeada E com o pipoco Tapei O cavalo ficou doido O cavalo ficou em choque O cavalo ficou em choque Do nada Você viu um cavalo aqui na quebrada, mano O cavalo, você viu do nada O cavalo, pai É só aqui Mano, a moto é da hora Quando ele estiver com o comandinho Vai trazer novamente Vai fazer outro pião Pra vocês verem, tá ligado Mano, esses pipoco é da hora Eu com um negócio desse Eu não ia parar de pipocar nunca mais Então aí, ó De quebradas Você está vendo Qual é que é Da feijona, certo Olha lá o twistão com o novais Lá o GLM na XR Lá acompanha os caras E vambora Subindo os morros aqui O mínimo pipoco Nós não desperdiça Não, não, não